Você já parou para pensar que a má execução do SG gera conflitos e boicotes internacionais? No vídeo de hoje, nós vamos ver o atual caso entre o Brasil e a França na disputa do agronegócio. Seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Helena Sakaia, sou editora do Green Business Post. E hoje nós vamos acompanhar esse caso de disputa internacional entre o Brasil e a França. O Brasil está boicotando o Carrefour e outras empresas que estão alegando boicote aos produtos do agro-brasileiro. Mas você sabia que tudo isso surgiu por políticas ESG na Europa? Então sigam meus conscientes, vamos fazer essa análise e entender melhor quais foram essas políticas e esses erros que aconteceram, que desvalorizaram o agricultor europeu. E agora, depois que eles fizeram uma gigantesca manifestação, agora o governo, o governo francês pelo menos está aí tomando medidas extremas, acredito, na questão de negociação internacional. transformando clientes brasileiros em inimigos, o que não é muito bom, né? Vamos entender o que está acontecendo do boicote francês, o boicote brasileiro e de onde tudo isso começou. Se é esse tipo de conteúdo que você busca, já curte, se inscreve no canal para receber recomendação de vídeos de gestão do ESG na prática. Temos aí notícias atuais bem impactantes do agro-brasileiro emitindo nota de repúgio ao Carrefour, porque o presidente do Carrefour Global está boicotando os produtos brasileiros, do setor do agro-brasileiro. Outras empresas também da França boicotando os produtos brasileiros, bares e restaurantes também se engajando no boicote ao Carrefour, então as associações se uniram, os hotéis também acabaram entrando no boicote, os parceiros dos restaurantes. Mas antes de a gente explicar o que está acontecendo nesse boicote atual, vamos entendendo aonde isso surgiu e quais as políticas ESG de origem desses problemas. Tivemos aí em 2024, acho que no final de 2023 e começo de 2024 e em vários meses subsequentes, a manifestação dos agricultores na Europa, foram 12 países, se eu não me engano, incluindo a França, que a gente vai falar hoje. Então quais os argumentos dos agricultores durante a manifestação, durante os meses de manifestação na Europa inteira, que estavam ocorrendo e no começo nem mostrava nas grandes mídias, só foi mais para o final que começou a mostrar, mas a Europa estava tomada, as cidades são tomadas por tratores e agricultores. E eles estavam muito bravos por quê? Eu coloquei uma lista aqui, mas começou, acho que ficou muito tenso, muito bravo. Até a gente acompanhando, ficamos bravos de ver que as famílias estavam sendo forçadas a sair de suas terras, que eram de gerações, várias gerações, as terras agricultáveis deles. Isso foi na Holanda, que eu tinha visto, não sei em outros países, mas estavam sendo expulsos e o governo estava com um argumento de que usar a terra para captura de carbono, reflorestamento, algo do tipo, em prol das mudanças climáticas. E aí por isso eles estavam forçando famílias a saírem de suas terras. Esse aí foi meio que o cúmulo, não sei se foi aí que começou as manifestações por esse ponto, mas esse foi um cúmulo de toda essa trajetória de manifestações. As principais reivindicações é que, assim, como a pauta das mudanças climáticas entrou aí na União Europeia, eles como um todo se reuniram para decidir sobre como adotar práticas para incentivar as adaptações às mudanças climáticas. Existe um movimento muito forte que culpa o setor da agricultura, agropecuária, pelas emissões de carbono. Nessas comissões, nesses conselhos europeus para decidir leis novas, eles cortaram subsídios para o setor do agro para mandar esse dinheiro para a área das mudanças climáticas. Então já começa a ir cortando dinheiro de subsídios para o agro. Depois, para incentivar a transição do combustível fóssil, eles aumentaram o imposto sobre o combustível fóssil para forçar os agricultores, como eles falaram, forçar os agricultores da transição energética. E aí, reduzindo o subsídio, aumentando o imposto para eles, começou a reduzir a competitividade para a produção deles. Além disso, desde a guerra da Ucrânia, que já estava antes da atual manifestação, é atual, é recente, dos agricultores, que estava entre final de 2023 e começo de 2024, já estava ocorrendo a crise energética na Europa, que surgiu por causa da guerra na Ucrânia. Então, ela se revelou com a guerra da Ucrânia, porque, na verdade, a Europa adotou políticas de transição energética, e acabou cortando, reduzindo a sua segurança energética. Então, ela estava cortando os combustíveis fósseis, estava cortando carvão, energia nuclear, e aí ela ficou com a energia renovável e com o gás lá da Rússia. Só que aí, com a guerra da Ucrânia, a Ucrânia é um país europeu, eles boicotaram a Rússia, e o Putin foi e cortou o gás. Aí ficou só a energia renovável, e aí revelou-se para o mundo que a energia renovável da Europa não era suficiente para atender à demanda dela. Então, ela acabou revelando aí uma crise energética, e começou, a Europa, os países começaram a voltar com o combustível fóssil, com a energia nuclear, com o uso do carvão, porque começou a gerar inflação, aumentar o preço da energia. Então, essa situação começou a ficar insustentável para o agricultor, por isso que eles entraram em greve. E aí, para piorar, a cereja do bolo, que deixou eles muito revoltados, foi a parte de ver nas gôndolas do supermercado, ao invés de ter os produtos deles, dos locais, eles começaram a ver produtos dos países da América Latina, que são mais baratos, estavam mais baratos, claro, porque não estava nessa crise energética, não estava com essas taxações. E aí, é claro que eles se revoltaram, e aí começou aquela coisa de jogar fezes, pegaram os produtos, esses produtos que estavam nas gôndolas, e estavam jogando tudo no chão, e pisando, e passando trator em cima, enfim, como forma de protesto. Então, surgiu tudo isso aí, desde a época da crise, da guerra da Ucrânia, a crise energética que a Europa passou. Então, tem uma origem aí, e políticas ESG, das pautas de mudança climática. Então, como consequência, essa manifestação, eles conseguiram, depois de meses se manifestando nas cidades, com os tratores nas cidades, eles conseguiram finalmente conversar com os governos, o governo não queria conversar com eles, olha que legal. Então, conversando com o governo, eu tenho minhas suspeitas aí, de que o governo deve ter jogado culpa na gente, para não brigar com eles. E aí, eles se voltaram aí, contra os produtos da América Latina, do Brasil, do Mercosul. Então, estava ocorrendo aí, uma aproximação comercial, entre a União Europeia e o Mercosul, só que como eles não souberam, não souberam fazer políticas que não iam afetar a segurança alimentar da Europa, não iam afetar a renda das famílias de agricultores, não souberam equilibrar as partes, e também não souberam lidar com a segurança, a crise da segurança energética, que eles mesmos produziram, por causa de outras políticas, políticas das mudanças climáticas. Eles tinham que ter feito de outra forma, eles não podiam ter tirado todas as fontes de energia assim, tão rápido. Não, tinha que ir ser pouco a pouco, para poder saber que tem energia suficiente para a demanda. E não pode confiar num governo ditatorial, como o da Rússia, porque eles não respeitam leis comerciais, acordos comerciais, não respeitam a vida das pessoas, invadem outros países, roubam os outros países. Então, você não pode depender de um país desse tipo, ditatorial. E aí, eles cometendo todos esses erros, e por isso que gerou essa crise. Agora, a França deve ter negociado com seus agricultores, e provavelmente jogaram a culpa na gente, eles mesmos fizeram as políticas más práticas, e as exigem com suas políticas irresponsáveis, e aí jogou a culpa para a gente, que é o mercado da América Latina, o Mercosul. E aí, o agro, agora, as empresas que também meio que boicotaram o próprio agro do país, como a Carrefour, que deve ter colocado os produtos do Mercosul, e rejeitado dos próprios franceses, porque estava muito mais caro, aí fica mais difícil de vender, aí eles estão se voltando contra o Mercosul, para agradar os agricultores, para eles não se revoltarem de novo. Então, essa é a minha suposição do cenário lá. Para eles se voltarem contra um cliente deles, e fazer o cliente virar o vilão, e virar o inimigo, é porque o lado deles lá deve estar bem difícil para fazer um negócio desse. Então, a França, por meio das declarações de seus empresários, da Danone, o Carrefour, temos outros, principalmente o Carrefour agora, eles estão querendo boicotar os produtos brasileiros, do agro brasileiro, meio que colocando a culpa, criando aí argumentos falsos, porque a gente já sabe que o Brasil tem uma qualidade boa, e segue padrões europeus para vender internacionalmente, principalmente para os europeus. Então, eles estão falando que nosso produto não atende as mesmas normas e exigências de sustentabilidade agrícola, a uso das terras e a preservação das terras, não usar de terras oriundas de desmatamento ilegal. Então, eles estão usando desses argumentos que ao longo da história sempre foi feito contra a América Latina, para baixar o preço dos produtos ou para prejudicar mesmo, já existe um histórico disso. E aí, atualmente, novamente, trazendo esses argumentos que já se caíram há muito tempo, então, por isso que o Brasil está bem bravo com a França. E agora, então, por isso que os brasileiros estão se unindo para boicotar as associações de restaurantes, bares, hotéis, o setor do água inteiro contra o Carrefour e qualquer outra empresa que também anuncie o boicote aos produtos do Brasil, pelo menos. A gente está acompanhando o Brasil como que é o maior país da América Latina no setor que está sendo boicotado, que é o agro, um grande representante. É interessante verificar que é importante acompanhar esse caso porque a França, como sendo a primeira do movimento, ela pode se tornar tendência de outros países da Europa a fazer o mesmo. Então, por isso que o Brasil está fortemente defendendo os seus selos que ela já tem, já conquistou e de qualidade dos produtos e fazendo essa resposta ao boicote da França, boicotando, então, a França de volta e buscando aí um grande impacto para a França para que os outros países também da Europa vejam que não é interessante colocar o Brasil e outros países aqui da América do Sul, América Latina como inimigas. Eles são consumidores e agora são inimigas. Colocar como inimigos então não é interessante, não é inteligente fazer isso. Então, a melhor forma é buscar harmonia, não assumir erros e não jogar a culpa nos outros. Esse é o sentimento que eu estou tendo ao acompanhar todos esses casos. E aí, o que você acha? Deixa aqui nos comentários será que a França está fazendo isso porque existem outros motivos? Por que ela iria se voltar contra seus próprios clientes? Se esse conteúdo te agregou de alguma forma, apoie o canal gratuitamente, curtindo e compartilhando com quem possa se beneficiar dele. Não deixe de se inscrever na nossa newsletter que está na descrição, porque as redes sociais nem sempre notificam todo mundo. Esse foi o conteúdo de hoje, Green Business Post, impactos responsáveis para comunidades sustentáveis. E aí, o que está a gente E aí, o que está a gente